Olá, boa tarde, você está agora com as notícias do Gazeta News. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto faz nova manifestação em São Paulo. Segundo a Polícia Militar, 500 manifestantes participaram do ato. Eles caminharam da Praça da República até a Câmara Municipal e pedem que o plano diretor seja votado antes da Copa. Os manifestantes querem que a Prefeitura desaproprie o terreno que foi invadido nas proximidades do estádio do Itaquerão. E quatro capitais brasileiras enfrentaram greves de ônibus hoje. Em São Luís, no Maranhão e Florianópolis, em Santa Catarina, 100% da frota está paralisada. Em Salvador, na Bahia, o sindicato afirmou que a greve foi encerrada após a categoria aceitar os 9% de reajuste oferecido pelos empresários. Mas, mais cedo, apenas 10% da frota estava nas ruas. Já no Rio de Janeiro, onde uma paralisação de 24 horas foi anunciada na noite de ontem, os ônibus circulam em número reduzido. A categoria reivindica reajuste salarial, revisão de benefícios e melhores condições de trabalho. Já em Diadema, na região do ABC Paulista, termina a greve de ônibus. Após a assembleia realizada durante a madrugada, os motoristas da aviação Mobi Brasil decidiram voltar ao trabalho. A categoria paralisou os serviços na quinta-feira passada e negociava reajuste salarial e equiparação com os valores pagos aos motoristas de outras cidades do ABC. A justiça propôs um acordo para um aumento de 8% e o Tribunal Regional do Trabalho também determinou que 70% dos ônibus deveriam circular mesmo durante a greve. Os coletivos da Mobi Brasil atendem a cidade de São Bernardo do Campo e Diadema. Grupo de manifestantes invade a sede da Secretaria Estadual de Saúde durante a apresentação do plano de contingência para o Estado para possíveis desastres e acidentes durante a Copa do Mundo. A coletiva, no entanto, foi interrompida por um grupo de servidores públicos que reivindicam, além de melhorias nos salários e nas condições de trabalho, um prêmio que deveria ter sido depositado no dia 26 desse mês e que não está na conta destes trabalhadores da saúde estadual. O presidente do sindicato tem outras informações para a gente. Quais são os questionamentos da categoria? Os questionamentos da categoria é que tivemos uma greve em 2013 e para suspender essa greve o governo do Estado de São Paulo e seus secretários, gestão, saúde e planejamento fecharam um acordo para a suspensão da greve que fazia a equiparação do salário desses trabalhadores públicos da saúde no Estado de São Paulo com a média de mercado. No entanto, nada aconteceu em relação ao salário. E a categoria vai continuar em greve até haver um acordo? Sim, a categoria vai continuar em greve até haver um acordo do pagamento desses trabalhadores administrativos da saúde, que são em torno de 33 mil trabalhadores, o pagamento desse prêmio para as autarquias, que também não está fechado para algumas autarquias e acredito que até segunda-feira vai ter todas as unidades paralisadas suas atividades até que o governo cumpra os seus acordos e respeite esses trabalhadores. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde afirma que lamenta a postura agressiva do Sim de Saúde. Ainda segundo o texto, o secretário Davi Uip havia combinado de receber os manifestantes logo após a entrevista coletiva. Mas como o sindicato descumpriu o acordo, o secretário não os recebeu. E o presidente Dilma Rousseff cai e aparece em quarto no ranking das mulheres mais poderosas da revista Forbes. Na comparação com o ranking de 2013, Dilma caiu duas posições, mas ainda permanece como a latino-americana melhor colocada na classificação da revista americana. Na última lista, a petista havia ficado em segundo lugar, atrás apenas da premier alemã Angela Merkel, que voltou a encabeçar o ranking neste ano. Além de Dilma, a lista traz os nomes de outras duas brasileiras. Graça Foster, presidente da Petrobras, que aparece em 16º lugar, e a top model Gisele Bündchen, que ficou na posição de número 89. A revista afirma que Dilma é uma das mais poderosas chefes de Estado do mundo, mesmo estando no final de seu primeiro mandato. E a presidente Dilma Rousseff está agora à tarde em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, para a inauguração de uma unidade do programa Brasil Sorridente. A cobertura completa sobre este assunto você assiste logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Educação e inscrições para o Sisu começam na segunda-feira. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada começam no dia 2 de junho e terminam às 11h59 da noite, de quarta, dia 4. Serão oferecidas vagas em 66 instituições públicas de ensino superior. Pode fazer a inscrição o estudante que participou do Enem de 2013 e obteve nota acima de zero na redação. O site para inscrição é sisu.mec.gov.br. A primeira chamada será divulgada no dia 6 de junho, com matrículas nos dias 9, 10, 11 e 13. E vamos com as informações do trânsito. São Paulo tem agora 116 quilômetros de congestionamentos. Começamos pelo corredor Norte-Sul, Avenida Moreira Guimarães. Embaixo do vídeo, para quem segue na direção da Zona Sul, o trânsito está carregado, mas está fluindo bem, sem lentidão. Acima do vídeo, para quem segue para o centro, o trânsito flui melhor. Agora a ligação leste-oeste. A direita, para quem vai acessar o elevado, o motorista até que desenvolve uma boa velocidade para o horário. Já do outro lado, no sentido radial leste, o trânsito está mais pesado. Agora a Avenida Paulista, na altura do MASP. À esquerda, para quem vai para o paraíso, o motorista já enfrenta uma certa lentidão, mas flui bem o trânsito. Do outro lado, quem vai no sentido consolação, encontra um trânsito mais pesado. E comitê que acompanha a situação do sistema Cantareira, recomenda à Sabesp que reavalie a operação nas represas. De acordo com o comunicado, o grupo, que é gerido pela Agência Nacional de Águas e pelo Departamento de Água e Energia Elétrica de São Paulo, pede para que a Sabesp considere um cenário mais desfavorável ao realizar os planos para a retirada de água dos reservatórios. Ainda segundo o documento, a cada 15 dias deverá ser feita uma reavaliação de quantos litros serão retirados no mês da represa. Hoje, o sistema está com 25,3% da capacidade. Desse total, 18,5% vem do fundo dos reservatórios, o chamado volume morto que começou a ser retirado no último dia 15. E o paulistano está tendo que se agasalhar bem para encarar o frio dessa semana. Durante o dia, o sol até ajuda a aliviar a sensação de frio, mas à noite, a cidade fica gelada. Vamos ver como fica o tempo amanhã? O frio tomou conta de todo o estado de São Paulo, mas em compensação, o tempo fica firme e não chove na maior parte das regiões. No interior, a previsão é de tempo aberto e seco. E por causa do frio da madrugada, o dia amanhece com neblina, mas o sol predomina durante a tarde. A quinta-feira começa com apenas 10 graus em Marília e 12 graus em Aracatuba. E à tarde, a máxima não passa dos 22 graus em Franca e dos 25 em Ribeirão Preto. No litoral, o sol aparece entre nuvens, ainda com um pouco de chuva. E a máxima fica em torno dos 24 graus amanhã. No Vale do Paraíba e na região metropolitana, o sol aparece tímido entre alguma nebulosidade, mas não há previsão de chuva. O dia vai ser de frio e tempo firme. Nesta quinta-feira, mínima de 13, máxima de 20 graus na capital. Na sexta, o sol forte ajuda a esquentar um pouquinho, máxima de 23. E no sábado, dia de sol, céu azul e temperaturas na casa dos 24 graus. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Um futuro melhor depende de escolas melhores. Por isso, o governo do estado de São Paulo criou um novo modelo de escola de tempo integral. É inovação do começo ao futuro. Pessoas que falam pra você, é louca de estudar integral, você fala, não, que você não tá ali dentro pra vivenciar o que é isso, né? Não parece que você tá vindo, tipo, pra escola, tipo, aquele negócio chato, sabe? Porque você se sente em casa, como se fosse sua segunda casa. Fica aqui das sete e meia até cinco horas. A gente tem três refeições por dia, o café da manhã, o almoço e o café da tarde. A professora do Projeto de Vida, ela faz você pensar o que você quer, ela faz você refletir dentro de você pra buscar o seu conhecimento numa certa área que você goste. Eles acabam mostrando pra você que você é, sim, capaz de chegar onde você quer chegar. Não trocaria essa escola por nada. Essa escola mudou a minha vida. Já são 438 escolas participantes. Saiba mais no site. São Paulo Inova Sem Parar. Governo do estado de São Paulo. O Brasil inteiro já tá preparando a casa pra ver os jogos. É o Feirão de Imóveis Casas Bahia, gente! Vamos ver o Mundial do melhor lugar. Na nossa sala. Olha aí, esperando o que pra levar o seu, hein? Não perca este conjunto estofado Fiesta 2 e 3 lugares por apenas R$ 79,90 mensais. Tem também cozinha completa partida, só R$ 89,90 mensais. E cama box Queen Inducol com molas, apenas R$ 119,90 por mês. Aproveite, é tudo sem juros e sem entrada. Compre e participe da promoção goleada de carros. Um carro zero por dia. Anos atrás, meu médico sugeriu que eu tomasse Centrum Select todos os dias. Ele tem doses extras de antioxidantes e ajuda a manter a energia e a disposição. Centrum Select. O mais vendido no mundo para pessoas acima de 50 anos. Cultura. Cine Belas Artes deve ser reaberto em julho. A reabertura de um dos cinemas mais tradicionais da cidade estava prevista para maio. Mas problemas na parte elétrica e no ar-condicionado atrasaram a obra. O cinema está fechado desde o início de 2011. No ano passado, a Prefeitura intermediou o diálogo entre o proprietário do imóvel e o exibidor para a reabertura do local. E cai o número de doadoras de leite humano em São Paulo. A alimentação de prematuros e bebês com baixo peso com leite materno ajuda a prevenir infecções e é fundamental para o ganho de peso dos recém-nascidos. Uma campanha do Ministério da Saúde tem como objetivo aumentar em pelo menos 15% o volume de leite humano coletado. Isaac tem nove dias de vida. Nasceu prematuro na 34ª semana de gestação com menos de 2 quilos. Foi para os braços da mãe pela primeira vez e com 100 gramas a mais. O bebê recebe leite humano do Banco do Hospital Universitário da USP. Agora, Gabriela não vê a hora de amamentar. Lembrando que ele foi ajudado com leite de algumas mães, eu quero ajudar, poder ajudar também. E fez toda a diferença, ele já cresceu? Tudo a diferença, tudo. No hospital, 10 bebês com baixo peso consomem, em média, 60 litros de leite humano por mês. Exatamente o volume das coletas. O resultado é a falta de estoque. O hospital tem 32 doadoras cadastradas e precisaria de pelo menos mais 15 para poder respirar. Para a coordenadora do banco, campanhas como a iniciada na quinta-feira pelo Ministério da Saúde ajudam a conscientizar as mães sobre a importância de doar e a comodidade oferecida pelas equipes de coleta. O banco de leite do Hospital Universitário, ele faz uma coleta nos domicílios. Então, a doadora não precisa se dirigir ao hospital. Ela vai estar sendo orientada por telefone, a princípio, receberá uma visita inicial, vai ser orientado como ela vai fazer todo o cuidado para colher. Aqui no Hospital Municipal de Hermelino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo, a situação não é diferente. O número de doadoras vem caindo. Atualmente, são 11 voluntárias cadastradas, que geram volume de leite suficiente para atender os bebês com maior prioridade. Mas para atender toda a demanda só deste hospital, o local precisaria ter o triplo do número de doadoras. Patrícia é voluntária pela segunda vez. As duas filhas nunca precisaram do leite do banco, mas a mãe sempre se empenhou em doar. Recebe a equipe do hospital em casa toda semana e incentiva as grávidas a terem disciplina e boa vontade de participar. Por pouco que seja o seu leite que você está doando, está ajudando os bebês bastante. Os endereços de bancos de leite humano e de postos de coleta na cidade de São Paulo podem ser consultados no site da Prefeitura na internet. O endereço eletrônico é prefeitura.sp.gov.br. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. E no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. E no Jornal da Gazeta. 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 Tchau.